Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de produto de cabelo, porque eu sei que vocês amam. No vídeo de hoje eu vou fazer resenha dessa máscara aqui, banho de argila, lama vulcânica da Phelps. Eu vou começar falando da embalagem, essa máscara aqui que eu tô na mão, ela tem 250 gramas, mas você encontra ela num tamanho maior de 500 gramas. E eu achei essa embalagem muito linda, porque ela é toda brilhosa, cintilante, achei muito fofa. E aí, vamos abrir aqui a máscara. E gente, ó, a máscara ela é dessa cor, ela é meio cinza, e você olhando ela de perto, você enxerga algumas partículas nela, que provavelmente deve ser da argila. E gente, o cheiro é incrível. É muito incrível, muito cheirosa. E gente, ela é muito perfumada, ela tem um cheiro muito gostoso, e é aquela máscara que fica o cheiro no cabelo. Eu sempre tô fazendo escova quando eu lavo meu cabelo, né? E geralmente, quando eu passo algum produto, não fica o cheiro por conta da escova. Eu lavo meu cabelo no máximo a cada dois dias, e o cheiro fica no cabelo. Se o cabelo estiver sujo, ainda tá o cheiro da máscara no comprimento do cabelo. E a textura dela é bem molinha, se você virar o pote, ela derrama, mas isso não influencia na qualidade da máscara. E agora eu vou falar um pouco sobre a composição da máscara, pra vocês saberem do que que ela é feita. Bom, o nome já diz que é banho de argila, então tem argila na composição. A argila, ela tem o poder de regenerar o cabelo, e também a combater o excesso de oleosidade. Eu também encontrei óleo de argã na composição, que ele é um ótimo hidratante antioxidante natural. O óleo de argila também ajuda a restaurar a fibra capilar, fortalece e nutre os fios do cabelo. Tem também manteiga de cupuaçu, que dá brilho e maciez aos cabelos, deixa bem brilhoso, e também ajuda a reduzir o volume. Eu também achei na composição óleo de burtia, acho que é assim que se fala. Ele é ótimo pra recuperar cabelos danificados e bastante ressecados, e também promove hidratação. Outro ponto importante que eu sei que vocês vão me perguntar, é se essa máscara serve pra fazer nutrição, reconstrução, hidratação. E eu achei bastante componentes reconstrutores nessa máscara. Eu encontrei aqui proteína hidrolisada do trigo, queratina, e também os próprios aminoácidos que já contém na argila. Então vocês vão poder utilizar essa máscara no passo de reconstrução do seu cronograma capilar. Bom, já falei bastante sobre ela, agora vocês vão conferir como foi que eu usei a máscara. Eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo nutritivo para cabelos finos. Ele é bem suave e pode ser usado também em crianças. Agora eu vou pegar a máscara e colocar a quantidade que eu vou usar na tampa. Com o cabelo úmido, eu gosto de deixar ele secando um pouquinho na toalha, que é pro produto pegar bem no cabelo. Eu divido ele em duas partes e vou pegando mechinhas bem finas e aplicando o produto. Eu gosto de enluvar bem pro produto entrar no cabelo. Eu aplico a máscara em todo o meu cabelo, depois eu prendo e deixo agir de acordo com o tempo que pede na embalagem. Depois eu enxaguei bem e vou aplicar agora o condicionador da mesma linha do shampoo. E esse condicionador, ele é muito maravilhoso, sabe aquele que derrete o cabelo? Depois é só enxaguar bem e agora vocês vão ver o resultado final. Ficou maravilhoso o meu cabelo, ele ficou bem restaurado, macio e muito brilhoso. Bom, então vocês viram aí todos os produtinhos que eu usei. E esses produtinhos vocês vão encontrar pra vender em várias perfumarias do Brasil e em sites especializados. O shampoo e o condicionador eu tô usando diariamente, tô testando muito pra vocês. E se tiver muitos likes nesse vídeo, eu posso estar trazendo a resenha deles pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de deixar muitos likes, muitos likes, pra mim trazer mais vídeos como esse, pra ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra ficarem ligados em todas as novidades e compartilhem esse vídeo com seus amigos aí nas redes sociais, pra ajudar todo mundo a ficar com o cabelo bem lindo. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!